O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. TREM DA VIDA Cheia de embarques, desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas em outros. Quando nascemos, entramos neste trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos estarão sempre nessa viagem conosco, nossos pais. Infelizmente isso não é verdade. Em alguma estação eles descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia insubstituíveis. Mas isso não impede que durante a viagem, pessoas que virão a ser super especiais para nós embarquem. Chegam nossos irmãos, amigos e amores maravilhosos. Muitas pessoas tomam esse trem apenas a passeio. Outros encontrarão nessa viagem somente tristezas. Ainda outros circularão pelo trem, prontos a ajudar a quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros tantos passam por ele de uma forma que, quando desocupam seu assento, ninguém nem sequer percebe. Curioso é constatar que muitos passageiros, que não são tão caros, acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Portanto, somos obrigados a fazer esse trajeto separado deles. O que não impede, é claro, que durante a viagem, atravessemos com grande dificuldade nosso vagão e cheguemos até eles. Só que infelizmente jamais poderemos sentar ao seu lado, pois já terá alguém ocupando aquele lugar. Não importa, é assim a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas, porém, jamais retornos. Passamos essa viagem, então, da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com todos os passageiros. Procurando em cada um deles, o que tiverem de melhor. Lembrando sempre que, em algum momento da viagem, eles poderão fraquejar e, provavelmente, precisaremos entender isso. Porque nós também fraquejaremos muitas vezes e, com certeza, haverá alguém que irá nos entender. O grande mistério, afinal, é que jamais saberemos em qual parada desceremos, muito menos nossos companheiros, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. Eu fico pensando se, quando descer deste trem, sentirei saudades. Acredito que sim. Me separar de alguns amigos que fiz nele, será no mínimo dolorido. Deixar meus familiares continuarem a viagem sozinhos, com certeza, será muito triste. Mas me agarro na esperança de que, em algum momento, estarei na estação principal e terei a grande emoção de vê-los chegar, com uma bagagem que não tinham quando embarcaram. E o que vai me deixar mais feliz, será pensar que eu colaborei para que ela tenha crescido e se tornado valiosa. Amigos, passamos com que a nossa estada neste trem seja tranquila, que tenha valido a pena, e que, quando chegar a hora de desembarcarmos, o nosso lugar vazio traga saudades e boas recordações para aqueles que prosseguirem a viagem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto